Finalmente, atualização 16.30 no Fortnite finalmente chegou A atualização 16.30 é a atualização da metade da temporada A famosa atualização da Mid-Season E falta agora em média um mês aí e alguns diazinhos pra gente estar encerrando a temporada 6 do Fortnite E a atualização 16.30, sendo a atualização da metade da temporada Traz muitas novidades pra gente, incluindo o Neymar que finalmente chegou no Fortnite Então se você já quer saber todas as novidades da atualização 16.30 do Fortnite Já vem comigo que vamos direto te explicar tudo que chegou de novo no jogo Vamos lá! A gente com certeza, como toda atualização, a gente recebe novos cosméticos E desses cosméticos a gente recebe com certeza novas skins, mochilas, envelopamentos e emotes Então isso que você tá vendo aí na tela são todos os novos itens que a gente recebeu no Fortnite nessa atualização Incluindo esse novo emote aí que chega amanhã na loja de itens do Fortnite Que é um emote aí inspirado no jogador Jetta, que é um jogador de futebol americano Ele não só vai ganhar a sua dança, como ele também vai ganhar um bando que vai chegar amanhã na loja de itens do Fortnite A sua dança vai ser das séries ícones do Fortnite E como eu disse, chega amanhã no dia 28 Então vamos aguardar que se você que quer muito essa dança, vamos esperar até amanhã na lojinha de itens, tá bom? E você já pode vir comigo apertar nesse like, se inscrever e ativar o sino das notificações agora A gente tá chegando junto aí, então chega muito com poder e esmaga esse like Pois só, os inscritos poderosos apertam muito nesse like, então vem comigo, mano E eu confio em você, vou até apertando esse like aí E bode pra continuar aqui que eu tenho muita coisa pra falar pra você Apertou um like, se inscreveu, ativou o sino das notificações Vem comigo que aqui no canal Seu Leão você tem vídeo todo dia às 10h30 da manhã Mas hoje com certeza deve estar saindo mais cedo por ser vídeo de atualização Falando em loja de itens, a gente recebeu a skin do Clube Fortnite Ela já tinha sido anunciada recentemente no Fortnite, ontem mesmo pelo próprio Twitter e por várias outras redes sociais Mas finalmente chegou nos arquivos do jogo Ela vai ser a próxima skin do Clube Fortnite, esse vai ser o novo pacote, ele vai chegar mês que vem em maio A skin vai se chamar Demos e ele vai ter vários outros estilos também Sua picareta, como esse machado lindíssimo, parece um esqueleto Além da skin ser super estilosa, ela também vai te dar mil V-Bucks O passe de batalha, caso você não tenha Uma tela de carregamento e o Salve o Mundo Sim, o Salve o Mundo, que até pouco tempo atrás custava 120 reais aí no Fortnite Depois teve promoções custando 50 E essa é uma excelente oportunidade pra você estar conhecendo o jogo Pra você conhecer o Fortnite Salve o Mundo E pra completar esse Clube Fortnite Vai dar o próprio Demos, essa skin, como o herói do Salve o Mundo Pra você que não sabe, o Salve o Mundo tem classificações, tem classes, equipes Temos heróis, construtores, soldados e forasteiros E essa skin aqui, o Demos, ele vai chegar como herói no Salve o Mundo Um herói da classe ninja Então você já vai começar o Salve o Mundo com ninja Esse com certeza é o Clube Fortnite mais completo e com a maior quantidade de vantagem Skin, com estilos, V-Bucks, passe de batalha, tela de carregamento, picareta e Salve o Mundo Com acesso aí até mesmo um herói do Salve o Mundo novo, que é o Demos Sendo até mesmo aí um ninja Vamos esperar que ele seja um bom herói pro Salve o Mundo E cara, eu tô gostando do jeito que o Fortnite tá tratando aí O Fortnite Battle Royale, o Criativo e o Salve o Mundo Parece que eles tão voltando a dar importância ao Salve o Mundo e ao Criativo Escreve aí nos comentários o que você achou sobre isso, hein Esse com certeza é o meu Clube Fortnite favorito Com a maior quantidade de vantagens E essa é a loja de itens de hoje do Fortnite Temos itens muito incríveis na loja de itens de hoje do Fortnite Você pode estar indo na loja de itens do Fortnite Apertando o botão de apoio ao criador e apoiando o código Senhor Leôncio Pois são os inscritos míticos e poderosos a apoiar esse code Então o code Senhor Leôncio na loja Sabe qual code é a clica em aceitar e tamo junto Código Senhor Leôncio na loja de itens e você é mítico, mano E bora, vamos continuar aqui com as novidades da atualização do Fortnite Bem, claramente recebemos mudanças no mapa Essas são as novas mudanças do mapa Não tiveram tantas, mas essas daqui são as novas mudanças do mapa E o que você achou dessas mudanças? Escreve aqui nos comentários, hein Bem, finalmente, também com essa atualização A gente recebeu as últimas missões do Pináculo As missões do Pináculo chegaram E elas dão conclusão à história do Pináculo atualmente A história do Hess e até mesmo do próprio Jones Como a gente tem falado bastante aqui no canal recentemente Essas missões do Pináculo, elas revelam partes da história do jogo E se você for tá fazendo elas, presta atenção E se você não fez ainda, a gente já tem vídeos aqui no canal Que explicam coisas sobre isso Segundo a descrição da missão que a gente vai receber Diz o seguinte Precisamos ajudar o Jonesy, o primeiro, a derrotar o Hess Isso comprova várias de nossas teorias Do plano do agente Jones Do plano do Hess E de muito mais E sim, comprova bastante sobre o plano do Hess E também sobre a história do jogo do Fortnite Revela bastante sobre a história do jogo Exatamente como eu contei nos vídeos do agente Jones E também do Hess no Fortnite Origem do Hess E se você quer saber mais sobre essas histórias Vem aqui que vai tá no card aqui em cima Esses dois vídeos, tá bom? Novos NPCs chegaram no Fortnite também A Derby Dominator e o Galáctico Os dois são jogadores de futebol Claro, em referência ao Neymar Eles estão, aparentemente A localização deles fica no Lago da Preguiça Até onde se sabe Um desses NPCs fica no Lago da Preguiça Eu ainda não sei a localização do outro Mas muito provavelmente pode ser no campo do Parque Gradável Eu não tenho certeza ainda Eles são fanáticos por futebol Como diz a própria descrição aí Dessas skins E você precisa encontrar um desses NPCs Pra concluir as missões do Neymar Exatamente como tá lá na descrição das missões do Neymar Você tem que encontrar um NPC desse E pegar a bola de futebol de brinquedo E a capa de estandarte com eles também E se você quiser saber mais sobre liberar o Neymar A sua skin e muito mais Já vai no meu vídeo anterior aqui sobre o Neymar Que tá aqui no canal Onde eu mostrei tudo o que você precisa fazer Pra liberar o Neymar no Fortnite, tá bom? O vídeo também vai tá aqui no card aqui em cima Novos itens do Fortnite Recebemos o arco da Ravenna finalmente O arco instável Ele é exótico E você só consegue pegar ele com a Ravenna Claro, ela tem 5 unidades lá vendendo com ela Você chega na Ravenna E pega o seu arco Ela fica ao lado do Forte dos Fortes Caso você não saiba onde fica a Ravenna Ela fica ao lado do Forte dos Fortes E o arco custa em média aí 500 ouro pra você poder pegar com a Ravenna Ele causa um efeito de glitch Um efeito instável Que é um efeito basicamente aí De todos os arcos Cada vez que você acertar uma flash em um oponente Vai dar um efeito de um arco diferente Como arco de pulso Arco de fedor Arco de chamas Arco explosivo Arco grappler Não sei Vai dar vários efeitos diferentes Esse arco da Ravenna Achei interessante E vamos tá pegando aí Pra testar com ela, tá bom? Se você já chegou com o arco da Ravenna Escreve aqui O que você achou desse arco? Um novo MTL chegou no Fortnite também Se chama aí O chão restaura Nesse MTL É o que tudo indica Você restaura a vida Quando você tá no chão É a única forma de você restaurar a vida Não tem kit médico Não tem bandagem Não tem gloop Não tem nada Tudo que você pode fazer É simplesmente ficar no chão Pra recuperar a sua vida Ou seja High ground pra eliminar os inimigos Low ground pra recuperar a vida O que você achou da ideia desse modo do MTL? Escreve aqui nos comentários, hein? No criativo também recebemos uma atualização Todas as armas da temporada 6 Armas primais Arcos improvisados Chegaram ao criativo finalmente Além do helicóptero Ou seja Todos os ídios que estavam faltando pra chegar Finalmente chegaram no criativo Acho que não tá faltando nada agora Temos carros, helicópteros As armas atualizadas da nova temporada E tudo mais Com exceção das armas míticas Que eu não tenho certeza se temos no criativo ou não Mas finalmente o criativo tá cada vez mais completinho pra gente, hein? Também recebemos novas ilhas do Fortnite criativo Essas são as ilhas que a gente tá usando aí Pra poder tá fazendo os novos mapos do criativo, tá bom? Tô gostando de como o Fortnite voltou a dar destaque pro Fortnite criativo Pro Fortnite salvo o mundo E no Battle Royale também tivemos mudanças no inventário Com melhorias na criação de itens, estatísticas de armas e finalização também Ou seja, na estatística e na criação de armas vai dar uma dinamicidade lá E nas estatísticas você vai poder ver quanto de dano causa, carece de time, muito mais Certinho agora e não a barra extensa Vai voltar a ser que nem era antigamente com os números bonitinhos pra você saber Também como mudanças do Fortnite a gente recebeu aí Dentro dos arquivos do jogo, a Batcaverna do Fortnite Ela ainda não tá disponível, mas já tem sons dela dentro dos arquivos do jogo E já sabemos o local onde ela vai se encontrar Ela vai ficar ali ao lado de fábrica de descarga E se você quiser ouvir o áudio completo da Batcaverna Vou tá colocando lá no meu Instagram que é arroba senhorleôncio Que inclusive vou tá soltando um código de Alerquina em breve Então vai lá no meu Instagram e me segue pra você ficar por dentro de tudo isso também No criativo também recebemos as novas estruturas pré-fabricadas Estruturas do castelo do Coral, a gente recebeu finalmente no Fortnite criativo Recebemos também pranchas de surf Que funciona da mesma forma que o David Board Só que no modelo de uma brocha de surf Claro, pra você fazer aquelas ilhas tropicais lindas Recebemos nos arquivos do jogo também o arco mítico do Rez A gente não tem certeza se tá no jogo ou não Eu entrei pra procurar no jogo e não achei Mas já tem gente falando que já tá achando sim Então muito provavelmente ele já tá dentro do jogo Comenta aqui, já está dentro do jogo ou não? O arco mítico do Rez nada mais é que um arco explosivo Desse que a gente já tem no Fortnite, só que mítico Os itens do Star Wars voltaram pra dentro dos arquivos do jogo Com isso vem o Blast dos Stormtroopers, o Rifle Anban do Mandaloriano Junto com sua mochila a jato também Porque eu não sei, mas vamos ver o que o Fortnite tá aprontando por aí E pra completar já recebemos o novo Glider do Batman também nos arquivos do jogo Que vai ser a próxima recompensa do quadrinho de número 2 aí do Batman Fortnite.0 Também recebemos várias skins com a temática de Cavaleiros Como a Jewels e um bando de skins de comida Como o The Burger, o Tomate do Pizza Peach e até mesmo o Taco Talvez em uma possível temática de Cavaleiros aí E eu gosto dessa temática, hein E eu quero saber o que você achou da nova atualização do Fortnite 16.30 Escreve aqui nos comentários, tá bom? Lembrando a todos que eu tô dropando vários códigos de Alerquino em todas as minhas redes sociais No Instagram, que é arroba SrLeoncio No Twitter, que é arroba SrLeoncio Também o nosso Discord que tem o link que tá na descrição Personalizada todos os dias, às 2 horas da tarde, tá bom? No mais, eu vou ficando com o VQ e eu fui Tchau!